Fábio Urique, Marcel Dias, Samuel Borges, José Esteves e José Eliseu. Estes vão ser os nossos cantadores esta noite, também os músicos. Vamos fazer três desafios e uma desgarrada esta noite. O primeiro desafio será, então, decidido pelo Roberto Lede e pelo Fábio Urique. O segundo desafio, Marcel Dias e o Samuel Borges. E o terceiro desafio, José Esteves e José Eliseu. Muito obrigado, boa noite, espero que gostem. Obrigado. O segundo desafio será, então, decidido pelo Fábio Urique. O segundo desafio será, então, decidido pelo Fábio Urique. O segundo desafio será, então, decidido pelo Fábio Urique. Oh, Senhor, neste momento Aos biscoitos, linda freguesia Do meu sincero cumprimento A quem veio à cantoria Benço-me e peço sorte Paranacã, antiga primeira Saudar a capital do norte Da nossa ilha terceira Os solteiros, os casados Os que têm crença e têm fé Aqueles que estão sentados E os que estão de pé Mesmo em hora tardia Saudo, povo que veio Provam que gostam de cantoria E o Arraial está cheio O Arraial está aqui É uma categoria Vemos ao toque desta moda Ninguém sabe se é pela cantoria Se é pelas tascas aqui de roda Vieram para petiscar Umas bifanas E umas favinhas Mas também para ouvir cantar O menino das fontinhas Hoje estão as almas rainhas Hoje estão as almas rainhas As senhoras e os senhores Não vieram ouvir saúdas Não vieram ouvir saúdas fundinhas Hoje estão as casas de cantadores Vieram as almas amigas Junto à costa que o mar galga Ouvirás nossas cantigas Com tempero de ressalga E com o fresco Que vem de morar Mas isto é sempre assim Mas eles gostam de ouvir cantar E ficam a ter ouvir Estão ali fazendo vigília Na festa que está ao rubro Porque são da nossa família De maio até outubro Eu vejo-a Até ao presente Nesses meses Sabes bem A gente encontra Tanta gente Depois de outubro Não se vê ninguém Vieram Os habitantes Para ver o que lhes compete E também muitos imigrantes Que te veem na internet Eu até fico bem disposto Quando dizem gostar de me ouvir cantar Eu acho que é um fraco gosto Mas gosto onde deixe-se andar Este pequeno No das fontinhas Tem tudo O que é preciso As velhas As velhas Dão-lhe palminhas As novas Mandam Lhe um sorriso Eu estou pronto Para as provas Para grado e prémio Para grado e prémio E festivais E festivais Mostras ter Muito juízo Do que é Que gostas mais Das palmas Das palmas Do sorriso Dão-me palmas Só meu improviso Isso põe-me a sorrir Muito bem E se me dá-lhe um sorriso Pois põe-lhe a sorrir também É uma felicidade As palmas Neste espaço Mas o sorriso De amizade Tem o sabor De um abraço O sorriso É tão bonito Dado em Qualquer cantinho Que até parece nele Estar transcrito Muitas palavras De carinho Se vejo algo Ganha sorrir Mesmo de uma Quadra pequena Vou para casa Sentir Que afinal Valeu a pena Eu sei fizer bem O meu lugar Já acho Que a cantoria Foi linda E se o pessoal Gostar Fico mais contente Ainda Mas quando tem Minha atualidade Não tinha Não tinha Das posturas Finas Mas Enchia-me De vaidade Os sorrisos Das meninas Ficavas com Su O riso Avargado Se aves Se aves Te sorrião De vez a vez Até creio que ficavas Arrepiado Da cabeça Até aos pés Gostava Gostava De namorar Gostava Me dá-lhes o Do meu coração Tu só pensas Em cantar Que nem lhes Paças cartão O Fábio Não é verdade O povo Eu posso vê-lo Marcos Vesse Gostava De Muitas Tem Um Olhanco De Cabelo Quando Encontrares No Caminho A Tal Talra, pariga, amiga Tu vais ver que um beijinho É mais doce que uma cantiga Eu, quando sentir um beijinho Vai-me dar uma fusão Vou tremer um bocadinho Vai pelar o coração Estou-te a ver, rapaz novo Quando a moça for encontrada Tua passagem de dizer já o povo Esta é a minha namorada Vou dizer a esteia mulher Que quis ser minha companheira E eu vos vou dizer cá Quem é que quer um rapaz Desta maneira Sei que no futuro queres Uma menina de saia Diz-nos de onde é que preferes Que seja de Angra Ou da praia Antes que o Roberto caia Eu acho que era mais certo Se fosse da banda Se fosse da banda da praia Que sempre fica mais perto Mas Roberto Tu tens que tirar Carta para vires para aqui Se não vais ter que levar A tua mãe atrás de ti E quando tirar faz uma boda Depois vamos passear Pela ilha de terceira toda Não é muito inteligente Se pensares bem, rapaz Tua mãe sentada à frente E a moça sentada atrás O Roberto destinar vai A coisa vai ficar bela Digo minha mãe Digo minha mãe vai passear Mas meu pai Que passei mais a minha donzuela Não vais ter um bom caminho Humberto Se pensares bem Ela atrasa A querer um beijinho E tu a dares beijo Em tua mãe Se a cara ao bando De trás for ter Para dar nele um beijo De carinho E era para a minha Mãe dizer A mãe também quer E um beijinho Aproveita o dinheiro Aproveita o dinheiro E o dinheiro da cantoria E tira a carta sem alarde Se não namoras-te de dia E ela acaba Tudo à tarde Da algibeira Já vai sair O infelope De hoje para a mão Esta manhã Já pode ir Para a carta de condição Não faças assim no terreiro Se queres arranjar mulher Dá-me a mim o dinheiro Que eu faço de Deus sou fé O dinheiro Eu não te dava Oh que ideia Garotoada Então minha mãe já Enrejeava E tu não Enrichas nada Roberto Tu pensas bem Qualquer dia Aparece Um amor Amor Que vai e vem Ora Se a mão se padece Dá beijos Na tua mãe Porque ela Bem merece Quem dá beijos Quem dá beijos Em sua mãe É de amor É de amor e gratidão É porque ele Quer muito bem É porque ele Tenho paixão E acima Estrego Tem um enorme coração Um enorme coração Na vida Na vida Que não me iludo Aproveita como aproveitei Pois temos tempo Um pulpo para tudo Eu Pará E vou cantando Como tu sabes Que é verdade E em todos os lugares Se encontrando Familiar Só Amizade E graças A Deus Vou dando Pelo que Ele me dá De vontade E se não Fores Bem joqueiro Como este Fábio Te diz Se quiseres Viver solteiro Não perdes A tua raiz Não has de Ser o primeiro Importa é ser Eres feliz Oh meu caro Companheiro Que cantas Que é Uma beleza Tu Falaste Verdadeiro Interessa ser Feliz Isso é Isso é De certeza Mas eu não Queria Ficar solteiro E Santo Era Uma Testeza O Roberto Tu é Diferente Dos que Cantam Estão Por aí Repentista E Inteligente E a Prova Foi Dada Aqui É É Amigo De toda Gente E Todos gostam De ti Eu O meu coração Digo alguém É pequeno Mas é valente E podem crer Que eu tenho Lugar para Toda a gente São Pedro Que foi Simão E em sua graça De conforte Pescador De profissão Patrono De este canto norte Que te dê A proteção Muita saúde Muita sorte Também está Jogo a mão São Pedro São Pedro Que te dá brilho Na riveirinha Tenho razão Onde moras Onde moras Sem sarilho Ele te Dá proteção A tua esposa E teu filho Que o primeiro Papa da igreja Pedro Pedro Santo Cortes Nos dê graças E proteja Para cantarmos Com altivez Com altivez E que também Sempre esteja Na companhia De vocês De papas Foi o primeiro Pois no mundo Poeira Preciso Das freguesias É padroeiro E é santo Popular Com sorriso E ainda É que é O chaveiro Das portas Do paraíso Com redes E com arpa Andou Na pescaria Ao lado De seu irmão André Que baila Que traga Sempre união A esta linda Freguesia Amizade Não se encerra Que se o não Todos em paz Sem criar Que exílio Ou guerra Sem haver Maldade Como alguém Faz Porque a gente Vá E se da terra E fica Tudo Deu para trás No final No final Deste Festejo No final No final No final No final Desejo É ter-te No meu regaço Pois não vou Darte Um beijo Mas quero Dar-te Um abraço De amizade De amizade Quando é dado De vontade Deus me livre Se eu Digo Que não Pois sei que é Com sinceridade E sei que é De coração Só quis brincar No serão Mostrar a graça Que tinhas No fim Eu Peço Perdão Por estas Brincadeiras Minhas E peço Uma ovação Ao menino Das pontinhas Obrigado A gente Calma Que são Todos Amigos Meus Vossas Palmas Me enchem A alma Oh Levado Seja Deus Mas Vossas Devem Dar A palma Oh Fábio De Sol Mateus Adeus Biscoitos Da Terceira Onde O Sol Seja Mais Luz Terra Que Cheira A Videira E Que Em Mil Ludo Se Se Traduz Para Muitos És A Primeira Da Praia De Santa Cruz A Gente Acabem Cantar Com Cantigas Que Tem Rima Ao Povo Que É Que Veio Parar Para Nos Ouvir Como Estima E Agora Vamos Dar Nosso Bar Que Já Fizemos No Nossa Vindima É Adeus Adeus Arás E Senhores Adeus Povo Tão Porteis Adeus E Sim E Os Tocadores Que Tocarão Com Altivez Abenço Abenço Jardim De Flores Onde Vim Cantar Desta Vez Só Resta Aos Cantadores Dar Um Abra So A Vocês Muito Obrigado Obrigado Obrigado